Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Naquele tempo o mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou o mestre que devo fazer para receber em herança a vida eterna Jesus lhe disse o que está escrito na lei como leis Ele então respondeu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse e tu respondeste corretamente faz isto e viverás Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus e quem é o meu próximo? Jesus respondeu certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram embora deixando-o quase morto Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele Viu-o e sentiu compaixão Aproximou-se dele e fez curativos derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele No dia seguinte pegou duas moedas de prata e entregou-o ao dono da pensão Recomendando tomar conta dele Quando eu voltar vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou, na tua opinião qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa Querido irmão, querida irmã, beleza de domingo que nosso Senhor nos oferece para viver Magnífica a mensagem que o Evangelho Põe dentro do nosso coração Também para que observemos a mesma recomendação feita por Jesus ao final desta parábola Tão linda chamada parábola do bom samaritano Vai e faze a mesma coisa O verdadeiro e único bom samaritano é o próprio Jesus Que desceu pelas estradas do mundo Vindo do alto, da Jerusalém, do céu E veio Muitas vezes rejeitado Até considerado como um samaritano E os samaritanos eram considerados inimigos pelos judeus E Jesus vai e encontra naquele caminho percorrido pela humanidade Tantas vezes caminho do pecado e da maldade Ele encontra neste caminho uma humanidade caída E ele se debruça E por isso a igreja tem sempre uma perspectiva Ela deseja ser uma igreja samaritana Uma igreja que desce da sua, não sei, aparente dignidade Ela se inclina, ela cura Vai ao encontro, faz curativos Cuida das pessoas Como o nosso Senhor fez com a humanidade E como ele contou na parábola do bom samaritano O convite é muito simples e ao mesmo tempo exigente Que nós ouçamos a parábola E nos disponhamos a vivê-la com profundidade em nossa vida É palavra de vida eterna É que a nossa é a vida É a vida